Às vezes ocorrem coisas que até Tomé duvida, e que se fossem contadas iriam achar que é mentira, pois precisamos ver para crer. Por sorte, sempre tem um celular ou câmera para gravar tudo, que vão desde coisas malucas até momentos inacreditáveis. Veja hoje os vídeos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Então já vai deixando seu like e roda a vinheta. Um cachorro da raça Pug viralizou nas redes sociais, depois que a dona gravou como seu latido é um tanto quanto peculiar, para não dizer assustador. Mano, olha que me deu até medo. Imagina estar dormindo e escutar esse barulho às 3 da madruga, a alma sai do corpo e não volta mais. O mais engraçado é que o cão até começa bem, latindo como os outros fazem, mas depois ele parece ser possuído por alguma entidade. Como um bicho tão pequeno consegue emitir um som tão alto, mano? Teve gente na internet dizendo que parecia uma moto sem escapamento, mas uns foram além e afirmaram ser igual às trombetas do apocalipse. Dá uma olhada no que esse cara fez e que nem ele mesmo deve ter acreditado quando deu certo. Ele simplesmente viu um drone passando e acertou o objeto em cheio com fogo de artifício. Quais as chances? Por mais que o drone estivesse em movimento e o rojão precisasse fazer uma curva até chegar lá, tudo parece que foi friamente calculado por esse cara. Acho que ele deveria se alistar no exército e tentar carreira como um atirador de elite. A febre de gravar conteúdo para a internet é tanta que as pessoas estão esquecendo como as cidades estão perigosas hoje em dia. E quem aproveitou disso foram os bandidos, porque a facilidade que eles conseguiram um celular novinho sem nem descer da moto foi impressionante. Tudo isso porque o espertão queria tirar uma onda bebendo na calçada do lado da sua 300 cilindradas para postar nas redes sociais. Mas se deu mal. E o pior, o coitado perdeu não só o celular como também o tripé. Esse daí foi o story mais caro da sua vida. Seja lá quem criou esse panfleto, merecia um aumento dos bons. Quem em sã consciência não pararia para pegar uma carteira jogada no meio da rua, ainda mais cheia de dinheiro? Seja pela malandragem ou para tentar devolver a grana, é quase inevitável chamar a atenção de quem passa pela rua. Só que na hora de abrir não era nada além de uma propaganda. Acho que uns vão ficar decepcionados, mas outros com certeza vão achar graça e quem sabe vão até querer conhecer a empresa que os trollou com tanta criatividade. Geralmente as pessoas evitam pegar os panfletos que dão na rua, mas dessa forma o empresário divulga o seu produto e não precisa pagar alguém para ficar distribuindo. Soltar balão é uma prática proibida em muitos países, inclusive aqui no Brasil. E o motivo você vai ver agora. Me ferrei, amigos e amigas. Esses dois não esperavam que o objeto, em vez de voar, iria entrar dentro da residência deles, como se fosse um cartigo divino. Dizem que quem brinca com fogo pode se queimar, ou queimar sua casa. Você é desastrado? Então imagina derrubar o celular não uma vez, mas sim duas, em um prato de comida. Mano, tem demência? Que existem aparelhos à prova d'água disso eu sei, mas a prova de sopa eu nunca vi, hein? O rapaz foi mostrar algo para o seu amigo quando seu celular escorregou da mão e foi parar no caldo quente. Isso que dá ficar mexendo no celular na hora da refeição? Agora vai ter que comprar um novo, né? Esse jovem fez uma entrega de comida, mas acabou se confundindo e passando por uma situação muito constrangedora. Após levar o Rango para uma moça muito bonita, ele escutou ela dizendo, entra e já pensou que era um convite para se dar bem, quando na verdade a mulher só estava falando com o seu cachorro. Caramba, mano! No final das contas, ela só estava tentando impedir que o seu dog saísse para a rua. Até porque essas coisas não acontecem na vida real, né? apenas nos vídeos daquele site que começa com X. Nesse assunto aí eu não vou revelar não, que nem tudo que a gente sabe a gente diz. O Brasil é bom de gambiarra, mas você já viu como são os caras da Índia? O motorista foi virar e o pisca-alerta diferenciado apareceu para avisar quem estava atrás. Como a luz estava quebrada, o jeito foi fazer no improviso. E não dá pra dizer que não funciona, né? Será que a pessoa que está no porta-malas é o responsável só para virar para a esquerda? Ou ele dá conta de fazer as duas direções porque o outro lado também não tem seta? Acho que se trata de um pai que colocou seu filho na parte de trás para dar uma força durante o trajeto. Acho que ninguém imaginaria que apenas um homem seria capaz de evitar que um avião explodisse ao atingir o chão. Pois isso aconteceu em 1985 quando uma pequena aeronave bimotor teve uma falha na hora das rodas descerem e como solução, esse herói sem capa resolveu fazer isso com as próprias mãos parecendo até uma cena de filme de ação. O piloto foi orientado a voar o mais baixo possível da pista enquanto o corajoso chamado Jim Moser, mas que poderia ser Chuck Norris, alcançou a roda quebrada enquanto outro homem dirigiu o carro. Até hoje a cena é lembrada como uma das mais inusitadas da história da aviação. Devido o problema ter sido comunicado para a central, um fotógrafo foi colocado no local para registrar o feito e gravou o vídeo que entrou para a história. Esse rapaz estava em uma loja de roupas quando aconteceu uma situação inusitada. A coitada da tiazinha só queria ver o moletom e foi surpreendida por ele que se mexeu bem na hora e os dois acabam rindo da situação. Será que a senhora estava sem óculos? O homem usava um crachá, então talvez ele seja um funcionário do estabelecimento e muito provavelmente a moça seja uma cliente. Se eu fosse essa mulher, não ia saber onde enfiar minha cabeça. Como é que ela confunde uma pessoa real com um manequim? Olha esse homem desesperado. Ele estava fugindo de uma perseguição depois de roubar a casa de um morador e teve uma ideia genial para escapar das consequências. Ao avistar um varal cheio de roupas, não pensou duas vezes e começou a vestir as peças ali mesmo para se disfarçar, se transformando em outra pessoa e enganando quem estava atrás dele. O miserável é o miserável. Vamos ser sinceros. Eu não sei o que ele roubou, mas só pela sua inteligência, esse cara merece escapar ileso. A regra é clara. Se está na calçada, é descarte, é lixo, certo? Bom, foi o que esse homem pensou quando viu um colchão novinho jogado do lado de fora dessa casa. Ele teve muita sorte. Ele não teve dúvidas e colocou o objeto nas costas para levar embora. Afinal de contas, o móvel estava novíssimo. Acontece que, na verdade, o coitado do dono tinha deixado do lado de fora apenas para secar no sol. Porém, acabou se ferrando e ficando sem o seu Pell Max. Acho que alguém vai ter que dormir na rede a partir de hoje. Enquanto filmavam indo beija-flor com seu amiguinho Lovadeus tomando água de um bebedouro, a mãe e o filho acabaram flagrando uma cena que deixou muitos de boca aberta e mostrou para a criança o quanto a natureza pode ser cruel. Um inseto ataca a ave segurando seu bico e depois imobilizando seu corpo parecendo até aquele personagem do Kung Fu Panda. Não é à toa que muitos movimentos das artes marciais são baseados nesse animal que conseguiu capturar o pássaro enquanto ele voava. Eu mesmo nem sabia que uma coisa dessas era possível. Esse comportamento dos Lovadeus já foram tidos como mentira mas depois que os registros se tornaram frequentes a fama de durão desses insetos só foi crescendo e com razão, né? Esses bichos aí são muito B10. O que é que é isso? O que é isso? O que é que é isso? É muito legal. Não importa o quão bom em estacionar você é Nunca mas nunca vai superar esse cara Ação e adrenalina O maluco conseguiu deixar o carro no lugar certo sem nem encostar no veículo do lado É uma pena que ele perdeu as duas rodas da frente, né? Mas faz parte do processo Vai saber o que foi que aconteceu aí Só sei que o motorista saiu como se nada tivesse acontecido Tobogães menos radicais são os preferidos de muita gente enquanto algumas pessoas acham melhor aqueles que dão mais adrenalina Porém nenhum se compara a esse da cidade de Kansas que é simplesmente o mais alto do mundo com 51,5 metros de altura A queda pode fazer a pessoa chegar a 70 km por hora Mas e aí teria coragem de descer em um desses? E mano não precisa nem falar, né? Já se inscreva no canal para dar uma força assim você não perde o melhor conteúdo da internet Fechado? Então é isso Muito obrigado por ter assistido até o final Não esqueça de deixar seu like E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais Veja um depois do outro que você dá uma força Beleza? Então é isso Até a próxima E aí